rapaz do céu que tanto de silagem que é essas vacas tava passando fome mas desse jeito vão até passar mal que que é isso em pesada tamo de volta aqui com a nossa série de farming simulator 19 hoje trazendo pra vocês o episódio 60 e como ele costuma em pesada vamos acertar o laicão porque o renan tá doido pra pular renan vem aqui comigo vamos tomar um banho de silagem vem pra cá vem pra cá pula aí no meio ó não vou tomar banho vem pra cá o que que foi mano você se afundou no meio da silagem ó lá lá ó olha lá vem comigo vem comigo peraí peraí mas você tem um pequeno problema será que a silagem vai sair tudo do reboque só pular aí não não vai só que veio na hora que você entrar aqui dentro você vai ver o bug que tem aqui dentro olha dá pra ficar tudo invisível rapaz a silagem some renan fica só eu dentro aqui ó olha física pra aqui com a hashtag de hoje vai ser física pra aqui é renan né mas parece que não tem nem silagem aqui dentro é cadê a silagem aqui tá tá aparecendo aqui mano tá aparecendo um fabinho sem boné ou fabinho com boné começou beleza filha o hashtag de hoje vai ser física pra aqui renan é o seguinte quem perdeu o nosso último vídeo de ontem que saiu lá no domingão renan a gente pegou essas máquinas essas grandonas de um rolê de aqui e a gente então encheu esses reboques que até então nem são nossos são alugados a gente encheu de silagem vai ser o dia do que ele tá alimentando as mimosas renan vou com uma ser fergus filipadaço velho ou é sério eu comprei esse massa aqui no tipo na vida real filipei quando você não tava aqui né não peguei filipei ele e velho ficou bruto demais né na moralzinha mesmo a bruto bruto tá de um dia aqui rapaz olha aqui vamos lá vamos lá alimentar as vacas depois tem que devolver essas máquinas segunda-feira e vamos que vamos filhão iniciando a semana naquele jeito e com a cabeça grande né testa de quatro centímetros né vamos por um apelido no fabinho galera o que que vocês acham de testa de outdoor meu Deus vai aparecer o boca de sacola agora né não testa de outdoor cada um fica famoso com o que tem verdade verdade rapaz não vou lançar um corte essa semana pode deixar já falei o corte que ele vai lançar o corte que ele vai lançar vai ser o rapa na frente e pica atrás é doido é doido e renan você lembra que eu falei lá no sábado que as vacas estavam teleportando ele falou que eu tava doido eu vi de novo galera vocês viram quem viu comenta um hashtag eu vi eu não tô doido mano só tem um pequeno problema aqui mano o que? qual que é o problema? será que vai caber os dois reboques aqui mano? agora que ela tem bastante vaca se eu não me engano você puxou, o John puxou, a Carol puxou todo mundo puxou velho tá bom então vamos vamos esperar o C aí o meu acho que esvaziou agora vai o meu é o meu esvaziou rapaz quanto que tá já? deixa eu lá ver, pera aí vamos ver deixa eu dar uma olhada aqui animais mano vai muita slag aqui agora encheu olha pera aí fora nós esquecemos renan nós temos umas máquinas lá em cima nos cavalos que é para nós forrar aqui de feno nós podemos pegar uns feno de lá e trazer para cá né não é verdade mano inclusive as caneta dele deve estar cheia de novo hein mano porque elas estão colhendo lembra? renan eu me enganei renan as vaca tá sem água né já temos um dia assim na água para elas mas não tem uma coisa que vai ser mais velho oi então fala o seguinte então mano vamos lá eu trago o tanque de água e você traz um negócio de fala tá bom vou comer ser fernse então tá tá eu vou deixar eu acho que você é bom aqui que mesmo mano Cara, eu vim te falar um negócio Não vale a pena a gente trazer aquele negócio Sem a gente trazer as palhas pra cá primeiro, Renan Como é que eu não podia fazer? Ah, mas já tá lá dentro, mano É só chegar aqui e ligar Só a gente... Como é que nós vamos trazer as palhas pra cá? Tem que trazer as palhas pra cá, né? Ah, vamos ver, vamos ver, mano Vamos lá, vamos lá Já devolve na loja Mas sobrou, mas sobrou, mano Ah, tá, ele tá com o silage Você não quer despejar essa silage? Vai deixar aí mesmo? Então vamos aí, vai, vai Só vai, só vai Não, deixa aqui, mano Vai que precisa Vambora lá Letes, bora Rachinha, hein, Renan Não, rachinha não Não vamos judiar os misto Não vamos judiar do que, rapaz? Aqui eu piso fundo sem dó, mano Renan pisa fundo Pisa meio Pisa todo Pisa torto Pisa torto também Ah, se lembra que no último vídeo Eu tava sem água Agora eu vou tomar minha água Porque eu enchei minha água, tá? É? Eu também tô com litro ali 500 litros de água ali Rapaz do céu, rapaziada Nós estamos dando tanta risada naquele GTA Pra quem perdeu o seu vídeo hoje às 11 horas da manhã, tá? GTA 5 online Voltando com as corridas tão prometidas pra vocês aí Cara, eu quero dar uma explicação pra vocês, né? Eu não ia tocar no assunto, Renan Mas acho que é bom Enquanto vamos fazer o serviço, vamos conversar aqui Aham O pessoal tá pedindo pra gente do The Forest O que que aconteceu com o The Forest, galera? Mas, mano Tava osso de gravar lá Porque Tipo, a gente achou todos os itens E pra zerar o jogo Falta keycard, tá ligado? Então, tipo A gente tá fazendo muito episódio Só entrando em caverna Caverna, caverna, caverna E a gente viu que o pessoal não tava curtindo muito, né, Renan? Só essa questão, né? Eita, pai! O Ferrari Black aqui ficou bravo, mano Tá bravo? Você quer explicar pra galera aquela questão lá que nós tava conversando ontem, então, Renan? Pra deixar só a galera avisada do que houve com as gameplays lá? Com o The Forest? Isso, com o The Forest Aquela questão das cavernas, né? Que a gente entrou lá e o pessoal não tava curtindo muito, né? Aham Não, a questão é o seguinte, mano Eu vou pegar esse cano aqui, Fabinho Aí eu vou trocando ideia, então Vai, vai trocando Eu também tô devolvendo aqui Eu vou devolver esse reboque E eu vou pegar esse outro de levar de fardo lá pra baixo, tá? É que não tá conversando com o Fabinho, galera A gente já tava meio que ficando enjoado Porque a gente já zerou muitas vezes o jogo Então a gente já sabe onde fica tudo, mano Então fica enjoativo pra gente E, mano, tipo assim A gente já tava só entrando em caverna Voltando no mesmo lugar, então Tava ficando chato já Saturadão Isso Sim Aí que acontece, mano Então eu acho que, mano Eu acho que é o fim do The Forest, hein, mano É Lógico, vai lançar o 2, né? Então não podemos dizer que é o fim Sim Uma outra coisa, galera É assim A gente já sabe do jogo de ponta a ponta, mano Então não tem graça É E você ir lá e jogar uma coisa que você sabe onde fica as coisas O legal de um jogo é o que? Você entrar e você aprender E achar as coisas, mano Sem você saber onde que tá, entendeu? Metemos logo nosso trator É assim que é bom, mano De se jogar, velho Não Tipo, jogar um negócio que você já sabe onde fica tudo, velho É, mas apenas um avizinho, tá, galera? É que eu sei que muitos vão perguntar aí, então Te avisa Avisem Vamos trabalhar, né, Renan? Você vai levar água, eu vou levar Pô, tem dois aqui dentro Quase era de jogar mais uns pra levar junto Vamos jogar mais uns aqui Joga mais um aí, mano Homem Só tem um pequeno problema Tem 8 mil litros aqui Lá nós tá cheio de vaca Será? Não vai dar, não, mano Vai lá na Na rótula do 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 Bambi, mano E lá você vai pegar Lá na rótula do Bambi Não, onde que é mesmo, mano? Não entendo que sei, não, onde que é É aí perto, mano É ali perto Lá onde que tem aquele posto de combustível Lá em cima, ó Aqui perto da loja Perto do Trem Station Ali pra dentro, ó Ah, tá Então vou lá, então É, ali na cidadezinha ali Ali é a rótula do Bambi, né? Pra não falar outros nomes A gente fala rótula É rótula do Deer, né? Uma rótula do Deer Vamos dizer assim É Então bora lá, então, mano Olha a Scania Olha que linda que ficou, mano A Scania? É, rapaziada A gente trocou A gente tinha uma Scania 6x2 E botamos 6x4, né? Se eu não me engano Era? Sim Mano, tem que virar a esquerda aqui Pra entrar dentro da cidade? Deixa eu ver Eu acho que tem É, tem sim Vai reto agora, vai reto Mas você vai parar lá na Na rótula do Bambi Eu acho que é, mano Eu tenho certeza também, mas Mano, é reto, mano Mas a cidade é aqui, homem É aí? É, mano Não é reto, não? Ah, então você tem que ir lá pra cidade É, tipo, é bem no centro lá Tá ligado? Ô, carro Eu tenho que entrar aqui Estou atrás de água Eu posso ir mostrando aqui Eu posso ir levando isso pra lá? Essa aqui é a palha Que eu vou lá picar Essa palha já lá pras vacas Pode, pode Vamos lá picar E galera, lembrando Que eu tô pedindo ainda Que vocês deixem o seu feedback De mapa Porque assim A gente tá jogando Nesse mapa do Farm 13 Eu sempre aviso isso Então você que é novo no canal E não tá entendendo Estamos aqui no mapa do Farm em 2013 E a gente tá em dúvida Se a gente vai primeiro Pro mapa do Farm Simulator 2011 Ou pro 2009 Tá? Que a gente tá fazendo Séries nostálgicas do Farm A gente tá relembrando Os Farm Simulator antigos Já fizemos no Farm 15 Já fizemos no Farm 13 No mapa original E agora a gente tá Nesse mapa de DLC E deixa aí Hashtag FS11 Ou Hashtag FS09 Pra saber qual é o mapa Que vocês querem, né Renan? A gente sempre conta Com o feedback da galera, né mano? Então ó Sim, sim Comenta Mas eu Mano Na minha opinião É do 2011 O próximo Na minha opinião Eu tô tendo que fazer Uma curva muito doida aqui, mano Pra mim poder achar o local Muitos doida? É Boa Vamos embora Deixa eu ver galera Se eu não tem ganhada É nessa escovinha aqui Então a gente virando aqui Lá na frente A gente vai Chegar onde a gente quer É E onde que despeja Essa palha, velho? Você sabe onde quer? Onde que despeja? É É Tem uma marcação aí, mano Uma dessas marcações aí Oxi Aqui É Atrás Que despeja Não É possível, rapaz Não Deixa eu mais pra frente Tá errado É aqui galera Eu fui com o lado errado Renan Fui com o lado errado Só Tá suave Tá suave Fabinho de vez em quando É meio besta da cabeça, né? Besta? De vez em quando? Depende do dia Desde quando minha testa cresceu É Todo dia Rapaz Eu fiquei pensando Do jeito que eu sou cabeçudo Quando eu nasci Minha mãe deve ter sofrido comigo Cara Beleza Pensador Mãe Me desculpa Não teve culpa É Culpa da vida Isso aí Coisa da vida Nessa vez não é culpa Do família Não Não Tô colocando palha Tamo forrando de palha Pra as vaquinhas Poder fazer o número 2 Ali em cima Coisa mais linda Não vai nem feder Podem cagar A vontade agora Que vai tá Vai tá forradinho Literalmente Vamos lá, mano Vamos despejar Ainda já pro outro Aí Não Sabe o que é engraçado? É que a escana Ficou empinadona aqui, mano Chega aqui Dá um tab Aí você tem que socar O negócio lá dentro Pra poder pegar água Dá um tab Tá O Renan empinou a escana Rapaz Não vai dar bom Ah, é a vida, mano Cadê o Bambi, Renan? O Bambi tá por aí Cadê o Bambi? Ah, aqui tá o Bambi Vamos lá mostrar Deixa eu subir em cima do Bambi, mano Eita, rapaz Esse Bambi é feio, hein, Bambi Parece Ele parece sabe quem, Renan? Aquele Aquele Negocinho do Dragon Ball, tá ligado? Igualzinho, mano Aham Aquele que solta A choque Não sei se eu posso falar o nome dele Por causa desse YouTube Acho que é Friendly Family Mas ele termina com o Shu No final, tá ligado? Vocês sabem qual que é, né? Ah Mais ou menos Tá Não assiste Dragon Ball Mas, rapaz Do céu, não é possível É, e eu jogava muito Dragon Ball, mano Não, eu assistia, mano Semana passada É, e eu jogava Era o contrário, rapaz Aqui é do tempo do PS2, homem Oxi Renan, vai fartar Para, rapaz Será que eu busco mais? Acho que eu vou ir Busca mais, mano Vai faltar a mínima coisa Vou pegar mais um Vamos lá de Massa e Freggs Que é rapidão Massa e Freggs aqui do Fabinho Tá como? Já tô indo aí, hein, homem Tá cheio Agora, 32 mil litros de água E esse cara não ia tá como, hein? 32 mil litros, ó É Rapaz Sabe o que dá pra fazer com toda essa água? Beber Irrigar a nossa horta De hortaliça Mas não tem Na tua horta Dá pepino, Fabinho? Eu não tô Vai falar Ué, homem Pepino, mano Você nunca comeu pepino, não? Pepino eu já tenho de chegar na vida Não precisa de mais Mas, homem Você tá levando tudo por trás Tô falando de pepino de salada Ô, levando por trás Também não, né? Vai ficar Vai levar a água Vai levar a água, rapaz Que hoje você tá Meu Deus do céu, homem Mas vai onde você Renanzinho hoje tá milhão Tá milhão Oito de feio Cara, foi muito bom Tipo assim, a gente pegou o Valmetão O Renan, eu não lembro Se eu tava com o JCB Eu acho que era época, né, Renan? O JCB e o Valmeto, se não me engano Ah E a gente fez todos esses fardos E falou, meu, pra que nós vamos usar tudo isso, né? Daí os caras comentaram Meu Deus, Fabinho Vocês nunca vão usar tudo isso Agora vocês viram? Nós ia sim, rapaziada Agora é só levar lá pras Pras mimosas Pra elas fazerem necessidades dela em cima E pra elas dormirem no macio, né? Eu falei pra vocês que era tudo friamente calculado, né? É mentira, é mentira Eu não sabia de nada, não Eu só fiz Eu não sabia de nada, eu só fiz Mas tem umas gameplays que entram no modo automático Tipo, tipo, simplesmente só vai, tá ligado? Mas enfim É normal, normal, normal Isso acontece com todo mundo, né? Menos com o Renan É aqui, ó Por que menos comigo? Tem que ser a dor da cabeça? Não Mas eu sou louco da cabeça Desde quando eu nasci Ah, eu esqueci Você tinha quantos anos quando você nasceu, mano? Cinquenta e todos Papai, você nasceu o véio Mano, acho que eu nasci com quase três quilos Dois e setecentos, não lembro Não lembro o quanto que eu nasci Aí uma pergunta pra todo mundo que acha que eu sou gordinho dele de pequena É mentira, tá? Nossa, é verdade Eu vi uma foto do Renan O Fabinho já viu foto minha quando era mais novo, hein? O Renan era uma varitinha, velho Era um palito, mano Um palito, mano É, o Renan Tá ligado aquelas formiguinhas da Amíbia, homens de preto? Era quase... O Renan era mais magrinho que eles Você lembra das formiguinhas? Homens de preto? Eu lembro O Renan era magrinho Não, mentira Você não era tão magro assim Mas você era magro? Eu era, mano É muito magro, velho E um detalhe Eu comia mais do que eu como hoje, tá? Hoje em dia quase eu não como direito Mas antigamente eu comia igual um cavalo Um cavalo imundo Ah, Renan A gente vai ter que devolver as máquinas ainda Hoje é sete horas, né, velho? Então, Renan Eu não sei você Se você já levou água Você já levou? Já Entendi, descarreguei aqui, homem Não, então fechou Vamos fazer a continuação Hoje é sete horas da noite, pode ser? Pode Porque daí não fica tão extenso aí pra galera, tá? É o seguinte, galera Eu vou continuar Vou levar essa palha pra lá, mano Vai ser só loucura Se você não quer perder nenhum vídeo do canal Se inscreva Estamos com quase 650 mil inscritos Então desejar muito obrigado Se você for novo Se inscreva pra não perder nenhum vídeo E o Renan tá com quase 130 mil inscritos O canal dele se chama Renan Gamer É só botar no Tio Grug Que vocês vão achar É, porque agora nós é verificado Então não tem como não achar mais, né? É verificado, né, fi? O Renan tá patrão Só falta verificar no Insta Agora, né? O Insta Verifica nós Verifica mais Eu não tenho nem 4 mil seguidores no Instagram, mano Pô, a galerinha podia dar uma ajuda, né, mano? É, ajuda nós, galera Sempre tá na descrição dos vídeos Eita, quase caiu aqui Eita, vai cair Pô, vai cair o rolo aí, homem Vai cair o Renan aí de cima Quase caiu, rapaz Mas enfim, galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui 7 horas da noite Estamos de volta com mais loucuras pra vocês Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Renan